Música Skins e capas para o seu Xbox é na Pop Art Skins, link aqui embaixo na descrição. Tá afim de comprar o seu Xbox Series S, consoles retro ou até celulares? Chega junto na Wolf Games e utilize o cupom de desconto mais Xbox que ele te dá mais 20 pila de desconto. Acesse já wolfgamesloja.com.br Fala mitológicos de Uplayer na área com mais um Daily Xbox aqui no seu Mais Xbox, o seu canal do Ragasbox. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado e se liga porque tá rolando promoção aqui no canal. Você tá sabendo? Não tá sabendo? Pois é, são 3 ganhadores e cada um deles vai levar pra casa um baita de um jogazo. Serão 2 Resident Evil Village e 1 Assassin's Creed Valhalla. Bora participar? Liga aqui embaixo na descrição, beleza? E bora pro nosso Daily Xbox que tá demais. Vamos botar tempero na sua comida. Bota tempero aí, bota Daily Xbox e bora conferir que tem muita novidade boa. Bora lá! E bora começar o seu Daily Xbox falando aqui da The Coalition, um dos melhores estúdios Xbox Games Studios. Afinal, os caras tão ali com a franquia Gears. Os caras foram lá no Twitter e comentaram o seguinte, que eles estão migrando para o motor gráfico Unreal Engine 5. A Unreal Engine 5 é um motor gráfico True Next Gen. É um motor pra próxima geração. Inclusive, os próximos jogos agora da The Coalition usarão esse motor. Portanto, provavelmente eles serão lançados somente para consoles Xbox Series. Eles falaram, inclusive, que eles não tem anúncios aí pra estarem fazendo de novos jogos, ok? Mas provavelmente eles estão em desenvolvimento ali com alguns jogos, ok, Mitológico? Portanto, vamos aguardar. Mas utilizar o motor gráfico Unreal Engine 5 é sensacional. E atenção, Mitológico, aqueça o seu coraçãozinho de FPS, porque Battlefield 6 poderá ter um trailer essa semana. É isso aí mesmo, um trailer de review, ok, de revelação do jogo essa semana. Segura a ansiedade que pode ter. E não para por aí. O Twitter oficial de Battlefield comentou o seguinte, alguma palavra que rima com sum, que quer dizer aí em breve. E depois eles colocaram, Junibum, bomba de junho? Junho é período de E3. E logo abaixo, a danada da Microsoft, né, o Twitter oficial do Xbox, comentou o seguinte, Rune, que rima com sum, ok? E daí eles falaram pra todo mundo preparar os HDs, porque o negócio vai bombar. Ou seja, Xbox comentando, né, Twitter ali de Battlefield, que tem alguma coisa a ver com junho? Isso tá me cheirando E3. E isso tá me cheirando gameplay na E3, na conferência da Microsoft. Portanto, vamos aguardar e quem sabe não rola ali a revelação de um Battlefield no Game Pass. E bora falar do nosso querido Xbox, que fez 20 aninhos este ano. Portanto, é um ano muito importante. Chris Spencer e Major Nelson já haviam falado que esse ano é o ano de 20 anos do Xbox. Portanto, iríamos ter um evento muito especial na E3. Eles já haviam falado isso, ok? Inclusive, Cloubrile falou, já falei pra vocês aqui no Daily, que Cloubrile falou que, de acordo com o que nós tivemos já, de revelações, Bethesda, Indiana Jones, FPS Boost, muitas revelações importantes sem serem reveladas na E3. Ou seja, vamos ter revelações mais importantes ainda lá na E3. Portanto, se prepara que a E3 promete demais 20 anos de Xbox. A Microsoft foi lá e lançou um selo muito bonito, super especial aí dos 20 anos desse baita console. Sensacional e vamos aguardar, hein? A E3 promete, mitológico. E bora falar da Game for Fun, a loja parceira do canal. Tá afim de comprar jogos baratos? Chega junto na Game for Fun. Não perde tempo, mais de mil inscritos já compraram na Game for Fun. Liga aqui embaixo na descrição e não se esqueça de utilizar o cupom MAISXBOX, senão você vai perder aí mais 5% de desconto. Beleza, mitológico? E bora fechar o seu daily Xbox com aquela bombeta, né? Aquela bombeta matrinal que eu tô ligado que vocês curtem, mitológico. Enfim, o site Xbox Words, inclusive o link tá aqui na descrição de todas as notícias, tem referência aqui na descrição. Beleza? Enfim, o site Xbox Words foi lá e montou uma tabelinha bonitinha dos jogos do Xbox Games Studios até 2025. São 35 jogos no total. Dentre eles, teremos jogos exclusivos e também jogos que serão lançados third parties. É o caso ali de Psychonauts 2, que vai ser lançado third party. Tá lá, em 2021, tá notificado ali, Forza Horizon 5 e tem ali, ó, Starfield. Fora isso, tem lá a rede Infinity pra vocês, ok? Portanto, é uma tabela bem organizada ali, tem os jogos e seus lançamentos, respectivos lançamentos. E é legal pra você dar uma consultada e até aquele que fala que o Xbox não tem jogo, né? Que fala que o Xbox não tem exclusivo. Deixa o rapaz trabalhar. Deixa os caras trabalharem, mitológico. Enfim, deixa o tio Phil trabalhar que ele sabe o que faz. Beleza, mitológico? Eu vou ficando por aqui. Viga em paz. Felicidade sempre. Falou! Felicidade sempre. Felicidade sempre. Felicidade sempre. Felicidade sempre. Felicidade sempre. Felicidade sempre.